A estratégia do consumidor no momento é pesquisar, mas por conta da situação de pandemia esse ano, a listinha de presentes talvez seja menor. A Sara acha que esse ano a listinha vai ser do mesmo tamanho do ano passado? Nem chega nem perto. E aí, como é que vai fazer para presentear? Rapaz, é presentear uns e outros não, porque o dinheiro está difícil, né? Já comprei uma parte, só presentes caseiros, né? Para a mãe, para as cunhadas, e irmão também, irmã. E aí, vai dar para comprar para todo mundo esse ano? Vai, com a ajuda do marido também, né? Ele disse que vai ver se leva uns presentinhos para o sobrinho, aí eu aproveito e junto compro para o meu também. A gente vai de acordo com o que a gente, o orçamento dá, né? Aproveitar, né? As promoções de final do ano que está tendo aqui no centro, né? E também para comprar os presentes de final de ano para a família, para os sobrinhos, né? E é isso aí, já fiz minha listinha aqui com todas as ações que vou precisar comprar. O comércio brasileiro voltou a crescer em setembro, mas desacelerou em comparação o ritmo demonstrado nos quatro meses anteriores e fechou com alta de 0,6% segundo o IBGE. Em julho, o volume de vendas do varejo já havia atingido o maior patamar da série histórica da pesquisa e também havia apontado uma recuperação das perdas com a pandemia. Em Teresina, o Sindicato dos Logistas está otimista com a possibilidade de boas vendas. As expectativas são positivas. Estamos dizendo que temos que ser positivos nesse momento, depois de tantas datas perdidas, festivas. Então, o Natal é a data mais importante do comércio. Esperamos que os clientes busquem os produtos, porque querem presentear, gostam de presentear. As lojas estão preparadas. Uma boa notícia para os comerciantes foi o decreto que liberou a abertura das lojas mais cedo. A partir de agora, as lojas podem abrir às 8 horas da manhã. Segundo os lojistas, há um incentivo para que as pessoas venham mais cedo para o centro e comprem mais. Algumas coisas mudaram, existe o grupo de riscos, tem clientes que não podem realmente sair das suas casas. Então, as lojas estão se reinventando. Foi criado, e iria acontecer isso, uma nova função no mercado, o vendedor digital. Então, as lojas estão se reinventando, estão entregando os produtos nas casas dos seus clientes, estão fazendo as vendas pelas redes sociais, estão criando em suas lojas setores de vendas de delivery. E os vendedores que estão atendendo fisicamente nas lojas, também estão tendo todos os cuidados. E os clientes sabem que podem confiar nesse atendimento. E os clientes sabem que podem confiar nesse atendimento.